Toca o berrante por favor aqui ó, vamos homenagear um pecuário. Ô rapaz, começamos a sexta-feira com o pé direito, Braida. Realmente tá na tela aí né Mauro, a PHB Agropecuária aí mostrando novilhas praticamente aí de 25 meses, no máximo 30, de 16 arroba de média, né? São 60 novilhas de cruzamento. Ele faz um trabalho lá Mauro, que nem se falou aí, 10% da sua verdade aí, não tem balança, né? Então lá tem melhor, 40% né, 10% não tem curral né? Pois é, 10% não tem curral. É uma fazenda que tem um curral, na região aqui se for ver, não tem igual. Ele modernizou a fazenda, todos os piquetes com um pasto, tem água encanada, tem o tratamento dos bezerros, então assim, é uma fazenda moderna. O Paulo faz um trabalho de precisão, tanto na agricultura que ele faz, que é agricultura de precisão, na pecuária também é uma pecuária de precisão. Que é isso que nós vem falando né Mauro? Acho que agregar valor hoje não é fácil, mas precisa fazer mais arroba em pequeno pasto. É verdade, grande Paulo Henrique Beledelli, um abraço pra ele. Aliás, o Paulo Beledelli já foi homenageado inúmeras vezes aqui no Giro do Boi e premiado também, não é ele mesmo que já, parece que já ganhou alguns, algumas etapas do circuito Nelore de qualidade, etapas passadas, foi isso mesmo Braga? Realmente Mauro, foi duas etapas do circuito Nelore e tivemos também os outros premiações do Giro do Boi, foi em primeiro lugar também com novilhas e com os animais machos também que ele faz na propriedade. Maravilha, grande abraço ao Paulo, à dona Leonice, à dona Odete, ao Laís, ao Lucas, ao Juliano Capataz da Fazenda e toda a equipe lá da Renascer, propriedade localizada no município de Nova Canã do Norte e que leva o nome da fazenda, da empresa como um todo, que é PHB Agropecuária, justamente as iniciais do nome do Paulo Henrique Beledelli. Um grande abraço a todos, referência no Nelore. E se tivéssemos também algum campeonato de gado cruzado, fruto de cruzamento industrial, com certeza ele estava no páreo. Grande abraço a todos. E falando em circuito, tem mais ou menos uma previsão da etapa do circuito de vocês aí, ou em colírio, ou Braida? Bem lembrado Mauro, só para deixar aí, o pecuarista que já está com o gado, fazendo o gado por circuito, será final de agosto. Ah, ok, ok. Então temos aí dois meses e meio para o pecuarista se aprontar os animais, fazer um trabalho bacana, entendeu? Teremos dois dias esse ano, Mauro, de abate. Então, o pecuarista se aprontar e ter mais pecuaristas que está à disposição. Ano passado tivemos aí 12 pecuaristas, esse ano nós vamos ver se dobra essa quantidade, e a quantidade de animais também. Maravilha, então. Finalzinho de agosto, a etapa do circuito Nelore de qualidade em colíder. Atenção Fazenderada já vai se inscrevendo, já vai reservando o curral, porque sempre falta, né, pessoal? Essa disputa, costumo dizer que é a disputa mais sadia que a gente tem na pecuária brasileira. É o maior circuito, o maior campeonato de julgamento de carcaças bovinas do mundo, e a gente entra agora na 24ª, no 24º ano de circuito Nelore. Um grande abraço ao Nabi. Semana que vem a gente vai tratar com mais intensidade desse assunto, tá bom? Braida, obrigado pelas informações, pelo registro. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.